Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu quero agradecer carinhosamente a sua audiência. Sua presença conosco alegra o nosso coração. Desejamos que Deus abençoe profundamente a sua vida e a vida da sua família. Hoje eu quero tratar de um assunto absolutamente relevante, importante e necessário. Salvação, uma obra soberana de Deus. E vamos basear esta mensagem no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 6, versos 36 e 37. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Hoje eu quero tratar com você, então, deste tema tão relevante. Não é um assunto lateral, superficial, mas é o assunto mais importante para a sua, para a minha, para a nossa vida. Quero falar sobre salvação. E dizer que salvação não é uma construção que nós fazemos pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Salvação nem é mesmo uma cooperação entre nós e Deus. Como se Deus fizesse uma parte e nós fizéssemos a outra parte. Salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem dá a fé salvadora. É Deus quem regenera. É Deus quem justifica. É Deus mesmo quem muda as disposições íntimas da nossa alma. É Deus quem nos sela com o Espírito Santo, com propriedades exclusivas dEle. É Deus quem chama. É Deus quem opera em nós a transformação progressiva da santificação. E é Deus quem há de nos glorificar. O texto que nós lemos aborda quatro verdades que eu quero aqui enfatizar. A primeira delas, confira comigo no verso 36, Jesus diz o seguinte. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Os teólogos lá do sino de Dorte, nos idos 1618, 1619, chamaram isso aqui de depravação total. Dizendo que todas as áreas da nossa vida, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade, o nosso corpo, a nossa alma, todo o nosso ser, foi afetado pelo pecado. Na linguagem do profeta Isaías, não há parte sã na nossa vida. Do alto da cabeça à planta dos pés. Nós estamos afetados pelo pecado. O homem está cego pelo pecado. O homem está surdo pelo pecado. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele vê, mas não enxerga. Ele escuta, mas não atende. Ele não tem ação nem reação porque está morto. De tal forma que se eu preciso ser salvo, então é necessário que Deus me salve porque eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso construir minha própria salvação. Eu não posso edificar minha própria vida. Eu não posso levantar-me da morte pelo meu próprio esforço. Essa é a primeira verdade. Eu sou absolutamente impotente para salvar-me. Assim como um leopardo não pode mudar suas manchas, nem uma etíope a sua pele, também eu não posso mudar o meu próprio coração. Segunda verdade, está clara no texto, no versículo 37. Todo aquele que meu pai me dá. Aqui tem o ponto importante de que a salvação é uma obra de Deus porque é Deus quem escolhe você e não você a Ele. O Senhor Jesus Cristo deixou isso claro em João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, quem nos escolhe é Deus e Ele nos escolhe não por nosso mérito, mas apesar do nosso demérito. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em Cristo. Ele nos escolheu para a salvação. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. De tal maneira que, antes que houvesse mundo, Deus já havia colocado o coração dEle em você, e havia amado você, e já havia escolhido você para a salvação em Cristo. Que coisa gloriosa é esta que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. É uma escolha soberana. Deus não adotou nenhum método de, não, aquele ali tem méritos, então ele merece ser amado. Não. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos. A terceira verdade está aqui no verso 37 ainda. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Nós chamamos isso de vocação eficaz, chamada irresistível. O que a Bíblia diz, e Jesus afirma isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. Houve um momento em que Deus tirou o tampão dos nossos ouvidos, arrancou a venda dos nossos olhos e mudou as disposições íntimas da nossa alma. De tal maneira que todo aquele a quem Deus predestina, a esses Deus também chama. E há dois tipos de chamados bem distintos, o chamado externo e o chamado interno. O chamado dirigido aos ouvidos e o chamado dirigido ao coração. Houve um dia em que você ouviu o Evangelho. Seu coração foi tocado. Seus olhos espirituais se abriram. Você leu um livro, você pegou um folheto sujo da rua, você escutou uma mensagem, uma música cristã, um sermão, e de repente aquilo entrou no seu coração. Mudou sua vida, transformou sua vida. Gloriosa chamada, a chamada eficaz. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. De tal maneira que você é um presente do Deus Pai, é o Deus Filho. Este chamado eficaz do Evangelho, é a voz do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo chegou a dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a quarta verdade que eu quero destacar aqui, nesse versículo 37 ainda, veja comigo. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Está aqui o que nós chamamos de perseverança dos santos. Quando você vem a Cristo, porque foi Ele mesmo que atraiu você. Ele mesmo que opera em você tanto querer quanto realizar. Ele quem amou você, atraiu você para Ele com cordas de amor. Quando você tem este encontro com Ele, você está seguro nos braços dEle. Jesus Cristo diz assim, eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A segurança da nossa salvação não está em nós, frágeis vasos de barro, mas está no próprio Deus. É Ele quem persevera. É Ele quem nos segura. É Ele quem nos dá garantia. Você nasceu de novo. Você faz parte da família de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Seu nome está escrito no livro da vida. Você está dentro do redio do divino pastor. Você está nas mãos desse pastor. Ninguém vai arrancar você das mãos de Jesus. É o próprio Jesus quem lhe dá essa garantia. De modo nenhum eu o lançarei fora. Então você não precisa ficar desesperado, pensando que você estava salvo de manhã e está perdido à noite. Era filho de Deus de manhã, filho do diabo à noite, indo para o céu de manhã, indo para o inferno à noite. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você nasceu de novo, se você foi transformado pelo poder do Evangelho, você tem segurança da sua salvação. A salvação é uma obra soberana de Deus. Ele quem planejou, ele quem executou, ele quem a consumará. Então você pode descansar nessa segurança e glorificar a Deus por tão grande salvação. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo, para que eles possam ter o seu entendimento esclarecido, o seu coração tocado e a sua vida transformada pelo poder da tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica, em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana, em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que bom ter o irmão aqui mais uma vez. Reverendo Hernandes, que mensagem libertadora. Nos liberta da escravidão do pecado, mas também da escravidão da religiosidade vazia, a escravidão da licenciosidade do outro lado, e nos faz repousar, descansar naquele que pode de fato trazer a nós, ao nosso coração, uma paz que excede todo entendimento e razão, nosso Senhor Jesus Cristo. Que mensagem maravilhosa. Glória a Jesus. E você que tem sido impactado pelas mensagens do programa Verdade e Vida, eu queria dizer pra você que esse programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se você quiser conhecer um pouco mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, das nossas igrejas locais espalhadas pelo nosso país, Você pode fazer isso também acessando a nossa plataforma IPB Play. IPB Play.com.br Você vai encontrar ali os canais de YouTube das igrejas presbiterianas do Brasil, espalhadas por todo o país. Você pode também, por meio do aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS, conhecer também um pouco mais da nossa igreja, das nossas mensagens, das nossas programações. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado por meio dessas mensagens, sempre repousadas, baseadas, solidificadas nas Escrituras Sagradas. Não é verdade, Reverendo Yana? Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção, assim. É a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender.